Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com quem eu estou aqui, ó! Dona Naí, a rainha da internet aí, viu, gente? Tá aqui se arrumando que nós terminamos de almoçar agora. Comemos aquele estrogonofezinho da hora, muito bom, maravilhoso. Foi? Tá bom, não foi, velhinha? Quem joga um toco? Pessoal, sempre que eu termino de almoçar com a minha mãe, eu gosto de bater um papo aqui. E eu vou contar uma coisa pra vocês, que me aconteceu, isso me aconteceu, tem uns aninhos. É o caso de Luguzon e Luguzon? Não, não, tem uns aninhos e minha mãe, ela vai lembrar, a senhora presta atenção, que quando eu começar a contar, a senhora vai lembrar desse caso. Uma vez eu fui passear no Maranhão, eu fui passear no Maranhão. Chegando lá no Maranhão, eu entrei na lanchonete e eu tinha alguns amigos lá. Eu entrei na lanchonete, tava fazendo um lanchezinho, tomando um suco. E de repente, chegou um rapaz e falou assim, ó, eu te conheço. Você é a filha de Dona Anaí da internet, né? Adriana Mentirosa, que o pessoal chama. Falei, sim, sou eu. É que eu vejo que você lá na sua cidade, você caça, você vê muitos bichos lá. Falei, sim. Ele falou, então vou lhe fazer um convite. Falei, faça. Ele falou, aqui no Maranhão, nós temos muitas caças, ele falou lá no Maranhão. Tem tatu aqui, Adriana, que os que pesam menos, pesam 16 quilos. Falei, o que, rapaz? Ele falou, é. Pesa 16 quilos o tatu pequeno que eles têm no Maranhão. Aqui tem tatu de 16 quilos em Itajú? Tem não. Não tem de três. Não tem de dois. E daí, gente, o que que eu fiz? Ele falou, você tem coragem de ir em uma caçada comigo? Eu falei, tem. Naquela época eu tomava umas, né? Tomava umas. A dona da lanchonete e tal, na hora que eu paguei a conta, ela falou assim, você vai a essa caçada? Eu falei, vou. Ela falou assim, mas você conhece esse rapaz? Ele disse, não, não conheço não. Mas ele tá me convidando, ela, não, porque a gente tem que ter cuidado e tal. A gente fica preocupada, né? Falei, não, não tem problema, não. Aí, abri minha bolsinha azul. Quando ela viu que tinha dentro, chegar e encandeou assim, que o cabo é de ouro. É todo em ouro. O ouro que vem de Roma. Não foi, mãe? Por que foi que a senhora riu? Eu tô dormindo agora. Você tá sentindo tudo. Ô, gente, quando ela viu que clareou chegar a trincar o óculos da mulher, ela tomou um susto. Aí, eu mostrei pra ela, eu falei, anda assim, aqui ninguém atravessa o meu caminho. Aí, eu falei pra ela, me dê duas garrafas de catuaba e uma de cachaça. Ela me deu, eu coloquei na mochila e eu chamei o cara e falei, vamos, sacaçada, que eu vou pegar esse tatu com você. Mãe, lembra dessa história? Mãe, lembra que quando eu... Eu não lembro de nada. Hã? Mas foi você sonhando. Não, quando... A última vez que eu tive no Maranhão. Foi a última vez que eu fui no Maranhão. E daí, gente? Maranhão, Maranhão. De cinco rapazes. Esse ano ninguém nos segura. Apoiado. Ela tá cantando uma música, deve ser de candidato. Coisas antigas dela, viu? Eu dizia assim, da laranja Adriana, gente. Então, pessoal, aí eu chamei o rapaz, nós descemos assim, desceu um barranquinho, que estava já na beira de um rio, passando, travessando um riachozinho assim, né? Travessando um riacho. Eu tirei logo a garrafa de catuaba, chamei logo umas duas. Ele tava com um canequinho velho de alumínio. Coloquei uma dose boa de pinga, pinga boa no Maranhão. Coloquei pra ele, tomou o rapaz. Ele falou, Adriana, eu assisto todos os seus vídeos. Eu gosto muito de você. Eu gosto muito da franqueza de Dona Naí. Eu nunca vi Dona Naí mentindo. Eu falei, graças a Deus, se tem uma coisa que a gente não faz lá na nossa casa é mentir. E mãe sabe disso. Mãe sabe. E aí ele desceu, a gente atravessou aqui, os cachorros começaram a latir. Quando chegou na frente, tinha um pé desse tamanho assim, na toureira, tipo uma pata mesmo. Ele falou, olha aqui, aqui passou um tatu. Eu falei, rapaz, e esse? O que foi? Nem um boi, daqueles bem grandão, não tem essa pata. Foi, mas foi, mas é um tatu. Os tatu do Maranhão é grande. Aí os cachorros começaram a latir e saíram na frente. Aí eu já abri a bolsinha azul, peguei o que tinha dentro, coloquei aqui e lavei. Falei hoje. Quando chegou lá na frente, os tatu tinham um buraco grande assim, perto de uma pedra. Os cachorros começaram a latir, começaram a latir, começaram a latir. E eu vi, na hora que o buraco, eu vi quando o tatu entrou. Ô gente, olha, vocês podem acreditar. O rabo do tatu tinha pra ir, seus seis metros, o rabo do tatu. Eu falei, o povo de Itaju nunca viu uma coisa dessa. E eu vou levar esse tatu pra Itaju. Mãe sabe. Mãe vai levar. Eu não sei de nada. Eu não gosto de mentira. Eu não sei de nada. Eu não vi, nunca me dizer isso. Me diga esse bolo. Eu fui e com ele, aí o tatu entrou e ele começou a cavar também. O rapaz começou a cavar. Mas só que o tatu era tão grande, tão grande, que não precisava nem a gente cavar. O tatu ia abrindo um túnel e nós imicamos. Nós imicamos, imicamos nesse buraco e esse tatu cavando, esse tatu cavando, esse tatu cavando. Gente do céu, eu já tinha perdido a noção do tempo. Esse tatu cavando, esse tatu cavando, esse tatu cavando e nós tomem. Eu, de vez em quando, abria a mochila, tirava uma catuaba, tomava uma, que naquele tempo eu tomava uma, né? E ele também. Eu botava uma cachaçinha pra ele e esses cachorros doidos latinos, doidos latinos. Quando chegou lá na frente, um pedaço de unha desse tamanho assim. Eu falei, ó, o tatu tá cavando tanto que tá quebrando as unhas. Eu falei pro rapaz, ele falou, ô, 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 tu não viu nada ainda. Tu vai se assobrar quando tu vê o tamanho dele. Ó, se o rabo era seis metros, imagina o tamanho e o peso desse tatu que a gente ia pegar hoje. Eu sei, gente, pra encurtar a história pra vocês, nós ficamos dois dias dentro desse buraco cavando. E outra, dois dias. Depois, o tatu veio parar aqui, ó, do outro lado do rio aqui de Itaju, cavando do Maranhão. Nós ficamos dois dias o tatu cavando a gente dentro desse buraco. O tatu saiu numa fazenda que tem aqui do outro lado aqui da ponte, que mãe conhece muito bem. Mãe sabe onde é. É a antiga fazenda de Armando Pinto. Todo mundo aqui em Itaju conhece. Quando eu saí assim, o tatu saiu em cima de um vaqueiro que tava procurando o gado na manga. Quando eu olhei assim, que eu saí do buraco, eu falei, aqui em Itaju, tem dois dias que a gente tá andando por dentro desse buraco. O vaqueiro tomou um susto quando viu o tamanho do tatu. Aí eu fui no... Falei pra ele, me empresta esse laço que você tem na cela aí. Oh, fio! Ele me emprestou o laço, o vaqueiro desceu do cavalo. Eu mutei no cavalo do vaqueiro. Isso aí, o tatu partiu correndo na frente. Aí eu rodei o laço. Rodei o laço, rodei o laço e joguei. Consegui laçar o tatu. Consegui laçar o tatu. E amarrei na cabeça da cela assim. O cavalo foi pra cair. O cavalo foi pra cair. Na hora que eu vi, já chegou o vaqueiro. Já chegou o rapaz que veio comigo por dentro desse túnel do Maranhão. Rodei. Ah, chegou comigo. Aí, moço. Olha. Ô, gente. A cabeça do tatu era do tamanho do fogão que eu tenho aqui em casa. A cabeça do tatu. Era a cabeça do cão. Ô, quanta mentira. Foi, foi. Ô, gente. Aí o rapaz veio aqui na rua. O vaqueiro veio aqui na rua ligeiro. Chamou na época que foram 25 homens. Lá na meio da manga. Pra gente trazer esse tatu pra cá. Porque eu falei. Eu vou levar ele vivo pro povo de Itajú ver. Quando nós atravessamos na ponte com esse tatu. Puxando esse tatu. Ô, gente. Olha. Só via gente correndo. Quebrando perna. E quebrando braço. E correndo. E menino caindo por cima do pescoço no meio da rua. Quando mãe olhou pela janela. Que viu eu chegando com esse povo. E esse tatu pela corda. Não foi, mãe? Nem do que a senhora... Não foi, mãe. Ainda vim botar eu no meio. Me dá uma raiva. Dá raiva de o quê? De você soltar seus mentiros e vim botar eu no meio. Mas a senhora não lembra dessa história? Que eu vi lá do Maranhão. Do sonhando. Como é a pessoa sonha? Eu vou saber. Mãe, quando eu cheguei na praça que tava todo mundo assombrado tirando foto e tirando foto e mãe desesperada aí no passeio aí de casa com a minha coragem. Mãe tava desesperada e tava assim alegre também com a minha coragem que eu tive de pegar um tatu daquele. Foi. Ô, gente. E daí o pessoal queria matar o tatu. Eu falei, não. O tatu ninguém mata, não. Eu vim dois dias por dentro de um túnel. Esse tatu cavando. Esse tatu parece que tinha até um GPS que ele veio parar aqui na manga da minha cidade. Todo mundo de Itajú viu. Tirou foto. Aí eu liguei. Todo mundo de Itajú quem? Fala as pessoas que viram. Todos os moradores da nossa cidade viu. Inclusive a senhora. Se ele disser que viram, são todos mentirosos. Mas a senhora viu. Não. 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 Nem eu sonhando vi isso. A senhora viu. Não. Eu tenho uma foto, gente, com a mãe do lado do tatu. Nossa senhora não gosta de mentira. Eu tenho. Eu tenho. Ô, gente. Aí eu liguei pra Ilhéus e o pessoal do Ibama. Vieram aqui. Trouxeram uma carreta. Aquelas carreta que tem 30 metros, assim. Trouxeram. O tatu foi em cima dessa. Eu lembro que eles trouxeram a carreta e veio um guincho. Um guincho. Pra levantar o tatu pra botar em cima da carreta. Eu recebi prêmio. Recebi troféu. Recebi medalha. Recebi homenagem. Saí na televisão. Eu e mãe. A gente saiu na televisão. Veio repórter aqui. Não foi, mãe? Foi. A gente. Ingraça. Eu sempre falo as pessoas mentiras. Não foi, mãe. Eu vou dizer foi? Pro povo tá me chamando de mentirosa? Mas porque só mora eu e a senhora aqui. Tanto eu. Não importa. Eu não vi isso. Só sei você, só eu. Aí a senhora tem que confirmar que foi. Minha filha foi. Não vou confirmar nada. Pois é, gente. E foi mais uma coisa aí que aconteceu na minha vida. Graças a Deus eu tenho minha mãe aqui viva, forte. Pra provar isso aí pra vocês também. Pra confirmar essa história. Tá bom? Pessoal. Continue se inscrevendo no nosso canal que é o Sales e Sales. Tem o Instagram. Siga a gente lá. É o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana Sales, Kiarinha Sales, Vovó Naí. E nós estamos no Tik Tok agora, viu? Agora nós estamos no Tik Tok. Vocês vão seguir a gente no Tik Tok. E o que diabo é isso, Tik Tok? Nem nunca vi falar isso. Você tá aprendendo umas línguas estranhas. Ai, 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 ai. Vê, tá um das Europa? Beijo grande e carinhoso, meu povo. Que eu vou explicar pra dona Nair aqui o que é um... Um tal de Tik Tok? Um Tik Tok. Tik Tok. É, Tik Tok. Tik Tok. Tik Tok. Ela vai tocar nos infernos. Em mim e me abraço. Tchau, gente. Viquem com Deus.